Fala aí pessoal, eu sou o Rodrigo e olha só, eu atingi a marca de 50 mil inscritos aqui em meu canal no YouTube, o que é muito legal, mas podem ficar tranquilos, eu não vou ficar fazendo aquele discurso eterno de agradecimento que entra por um ouvido e sai pelo outro da maioria das pessoas, mas claro, vou deixar aqui meu agradecimento muito rápido a todos vocês que me acompanham há muito tempo ou há pouco tempo, valeusão mesmo. O importante é que para comemorar isso, eu farei uma distribuição de brindes. Eu sei que sorteios estão meio complicados em redes sociais ultimamente, porque estão rolando algumas regulamentações, então pensei em fazer alguma coisa muito mais simples. Eu vou distribuir 10 brindes, quais são eles? Eles estão listados abaixo do vídeo, de 1 a 10. E para você poder conseguir um deles, o que é que tem que fazer? Primeiro, óbvio, está inscrito aqui em meu canal do YouTube. Segundo, ter uma conta no Twitter com ao menos 10 seguidores. Por que isso? Porque evita contas fake e duplicadas, embora ainda assim eu vou fazer checagem. Pô, Rodrigo, minha conta tem 8, 9... Foi mal, galera. É uma coisa que tem que fazer mesmo, uma padronização na data da distribuição, a pessoa vai ter que ter 10 seguidores. É uma medida de segurança mínima. E claro, com essa conta sua do Twitter, vocês têm que estar seguindo a minha conta, a conta aqui do canal que está aparecendo na tela neste exato momento. Só isso. Está inscrito no canal no YouTube, tem uma conta no Twitter com 10 seguidores e seguir o Twitter do canal lá. Feito isso, é só esperar 5 dias após a publicação deste vídeo aqui, que eu vou gerar lá as pessoas, randomicamente, as pessoas que levarão os brindes. Só olhar. Publiquei o vídeo, 5 dias depois farei essa distribuição para as 10 pessoas que saírem em um desses sistemas randômicos aí. Eu vou ver qual é o melhor que eu utilizar. Então, não precisa retweetar a frase, não precisa nada disso. Isso é uma coisa super simples. Se quiserem, estão convidados. E claro, eu estou mesmo aproveitando isso para dar um bump lá em minha conta do Twitter, que muitas pessoas acabam perdendo. É muito legal. Me sigam no Twitter, independentemente do sorteio, porque às vezes eu divulgo promoções lá, eu mostro algumas coisas que estão acontecendo durante as gravações, coloco fotos. É bacana. Se você usa o Twitter, está aí uma oportunidade de unir o teu agradável. Nesse vídeo, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez. E a gente se vê nos próximos. Um abração para vocês. Falou!